baby beef quer aprender como é que faz então acompanha o vídeo até o final já compartilha com seus amigos eu tô babando de água na boca deixe seu joinha e acompanha o vídeo até o final e fala na sua churrasqueira tudo bom com vocês de volta e em grande estilo hoje a gente vai ter outro clássico o baby bife diferente do que muitos pensam baby bife não é o bezerrinho baby bife é um corte que vem da alcatra mais precisamente do miolo da alcatra essa carne que vem do bezerrinho de um a seis meses é chamada de vitelo totalmente diferente dessa daqui vitelo tem uma coloração mais clara ele também não tem gordura como a gente encontra na carne aqui no animal que já está pronto para o abate e é muito diferente e para fazer esse corte não tem muito segredo a gente só vai ter que tomar cuidado aqui com a gordura porque às vezes quando pinga na chama da brasa ali ela vai acabar subindo labaredas e esse é um dos poucos cuidados a se tomar com esse corte porque ele é muito fácil de fazer para você que não tem muita experiência no churrasco manda ver no baby bife porque vai ser sucesso ele é macio ele é saboroso e vai ficar muito suculento e esse é o baby bife é assim que você encontra a peça inteira no mercado dessa parte do do miolo da alcatra a gente vai fazer uma pequena limpeza tirando essas partes aqui né tecido conjuntivo que não é muito agradável e depois é só cortar em steaks ou levar assim mesmo pra churrasqueira aí vai demandar mais tempo hoje a gente vai fazer steak que é mais prático mais rápido e eu tô com fome você pode encontrar em bife também eu vou cortar um aqui para você dar uma olhada e como você pode encontrar ele no mercado em bife ele vai estar dessa forma ó é lindo demais esse corte né e para quem não gosta de gordura isso que é legal e para quem não gosta de gordura na mesma peça a gente pode servir sem gordura linda né e agora eu vou salgar os dois lados tô utilizando um sal grosso e aí quando a gente utiliza sal grosso o segredo tá depois que a gente tira a carne da churrasqueira eu vou explicar para vocês então toma cuidado para não empanar a carne no sal grosso e só precisa de uma brasa bem boa e grelha lembra que eu falei para vocês das labaredas não precisa ter pânico é só a gente virar tirar um pouco o lugar onde que tava essa gordura e movimentar que tirar ele de cima dessa dessa chama e tá tudo bem não precisa se preocupar não vai pegar fogo na casa vamos falar um pouquinho sobre pontos da carne e aproveitar que a gente tem três cortes de diferentes alturas a gente consegue saber o ponto da carne apertando aqui ó nessa parte que a gente tem na mão e comparando com a carne então aqui a gente vai ter o mal passado e conforme a gente for trocando de dedo esse daqui vai ser o ao ponto e esse daqui vai ser o bem passado vai ficar mais rígido aqui mais duro e aí a gente vai comparando com a textura da carne do dedo mesmo assim a gente sabe que ela tá bem macia ou que ela já tá mais rígida já tá passando do ponto agora que a gente já selou os dois lados vamos tostar essa gordura nesse momento não saia de perto da churrasqueira porque é a parte mais crítica a parte mais crítica porque vai subir a vareda então toma cuidado ó já deu a tostada já podemos tirar e aqui acabou dando uma separada na gordura eu vou fazer o seguinte ó eu vou aproveitar que ela separou e vou voltar essa parte para a churrasqueira e olha só a gente como eu falei ó da parte do ponto daqui é o mal passado essa daqui tá bem mal passado então eu vou voltar um pouquinho para churrasqueira a gente terminar de dar o ponto que eu gosto mal passado mas eu não gosto tanto ó essa já tá mais rígida a gente sente aqui e essa daqui tá bem macia também essa vai tá bem mal passado qual que é o seu ponto me diz aí aqui é só deixar descansar lembra que eu falei para vocês do truquezinho então ó a gente bate o sal para tirar o excesso assim essa carne não vai ficar salgada quando a gente utiliza o sal grosso que o sal grosso já fez a sua função aqui que foi salgar agora a gente não precisa mais dele tira deixa descansar e daqui a pouco a gente se vê para comer essa delícia e olha parece manteiga gente é tão macia que é e olha só esse pontinho aqui que delícia esse ponto aqui a gente chama de ponto menos ele tá entre o ao ponto e o mal passado é o que eu recomendo até no máximo um ao ponto porque assim a gente consegue ter toda a suculência e o sabor da carne passou do ao ponto a gente já perde aquele sabor já perde as características da carne e ela já vai ficando dura e aí vamos ver se tá gostoso tá macio esse foi o vídeo do baby beef eu espero que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos novos isso é muito importante para gente esse feedback e eu vou ficar por aqui comendo até a próxima gente um beijão